Mais de 300 pessoas foram atendidas nesse final de semana no mutirão da Justiça Eleitoral aqui em Londrina. O objetivo foi facilitar o acesso a serviços da Justiça Eleitoral. 2.135 eleitores foram atendidos em 23 cidades do Paraná. 310 em dois dias de mutirão em Londrina. Quem foi até o fórum pôde fazer o primeiro título eleitoral, pedir transferência, atualizar os dados eleitorais e resolver pendências. O prazo para realizar esses serviços termina em 4 de maio. São 150 dias antes das eleições. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro.